Música Neste chão duro de Ceará Botafo, tudo, cajueiro e cajá Logo desembrou-se meu olhar Coloco aquele do meu céu e vejo o mar Deus de fortaleza, quero agora te adorar Por toda tua glória refletida nesse mar Tudo é feitura de tua mão Meu grande mestre, supremo artesão Como o vento molda e transforma em tuas Regindo e fileirando qualquer raiz O Senhor recria o coração De todo aquele que permite a tua ação Deus de fortaleza, quero agora te adorar Por toda tua glória refletida nesse mar Tudo é feitura de tua mão Meu grande mestre, supremo artesão Vem roça eleita, vencida eleita Vem roça eleita, vencida eleita Deus de fortaleza, quero agora te adorar Por toda tua glória refletida, vencida eleita Vem roça eleita, vencida eleita Vem roça eleita, vencida eleita